Fala pessoal, tudo bem? Estamos passeando em Curitiba, mais exatamente no bosque Gutierrez, um lugar muito bonito e pouco conhecido aqui em Curitiba. Então vem comigo aí nesse vídeo, vou mostrar um pouquinho aí para vocês. Ele fica próximo ao centro, não fica muito longe não. Uns três quilômetros mais ou menos do centro. Aqui tem uma área, pode trazer cachorro também aqui. No meio da cidade aí de Curitiba. Esse é o bosque Gutierrez. Agora acho que é umas quatro horas da tarde, já começa a ficar um pouquinho frio aqui. Eu subi agora aqui e perdi um pouco de fôlego. Uma subidinha legal. Agora estou descendo, né? Descendo tudo santo ajuda. Aqui é um lugar tranquilo aqui. Caiu duas árvores ali. Ficou bonito. Uma árvore só, né? Aqui tem uma plaquinha. E aqui também, memorial. Coeta da alma amazônica, filho da floresta. Aqui tem uma árvore só, né? Aqui tem uma árvore. Um lugar bem gostoso, silencioso. Aqui tem uma árvore, os carros passam. Tem as ruas do lado, né? Mas dá uma tranquilidade, né? Você ouve bastante avião passando aqui. Pássaros, né? Aqui tem uma árvore, sem dúvida nenhuma. Uma outra áreazinha ali. E aqui também os banquinhos. Vamos tomar um sol, pegar um ar puro. Aqui tem uma pontezinha. Um corregosinho aí. Parece um pé de jabuticaba. Acho que não é, não. A árvore que eu falei agora é pouco, essa aqui. A tranqüildadei. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui. Vou gravar agora aqui um pouco do áudio. Desse silêncio, desse pântano aqui. É quase um pântano, né? Sei lá. Vou gravar e fazer um outro vídeo aqui. Deixa aquele like e um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.